A um lugar de descanso Há um lugar de refrigério em ti Há um lugar onde a verdade reina Esse lugar é no Senhor Há um lugar onde as pessoas não influenciam Há um lugar onde eu ouço ao Teu Espírito Há um lugar de vitória em meio à guerra Esse lugar é no Senhor Se você sabe, diga Esse lugar é no Senhor Esse lugar é no Senhor Esse lugar é no Senhor Há um lugar onde a inconstância não me domina Há um lugar onde a fé é fortalecida Há um lugar onde a paz é quem governa Esse lugar é no Senhor Há um lugar onde os sonhos não se abortam Há um lugar onde os seus medos não te dominam Há um lugar onde a fé é fortalecida Há um lugar onde a fé é fortalecida Há um lugar onde a fé é fortalecida Esse lugar é no Senhor Há um lugar onde a fé é fortalecida 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 Jesus, meu amado Tu és tudo o que eu preciso Jesus, tu és tudo o que eu mais preciso Jesus, tu és tudo o que eu preciso Jesus